Se pega, se lina Oi Ai Toca em Bolsonaro Amanhã Vamos votar pra 13 Não Carinho, olha aí que carinho Você falar 13, 13 mais Mais 5 Mais 4 Carinho, amanhã Vamos votar pra aqui, carinho E pra governador E pra deputado Tá juriado Eu vou fundendo 13 E pra advogado E pra advogado E pra juiz É, é, é Sérgio Moro Ah, tá maluco Sérgio Moro Tô subindo mal Tô subindo mal pra mim Eita paixão Aqui é o índio dos cornos Eu tenho aqui a minha frente Meu cujado aqui juri Vai ser pai novamente Aqui da minha O lado esquerdo Carinho, você Eu tô de boa Tá de boa E a bota azul Lembra o que pra você Bota azul A bota azul Não é índio de corno É índio de homem Eita Só tô aí você Lembra o que Tô Que índio de pegador Que índio de pegador Todo pegador Já foi um corno na vida Não, não, não Não precisa ser corno Pra ser pegador É, eu vou pegar Aqui, eu fui daqui Meu cujado Pra ser pai novamente Tá todo aí De pro colchor Nunca mais Nunca mais Nunca mais tá aqui Eu tô aqui Nessa presença aqui Quem é o cachorro? Vou mandar essa aqui Pra Tonto Vale Quem tá lá me ouvindo Ela desce Vamos levar aqui Vou mostrar aqui Os nossos parentes Carlinho Aqui na frente Pode mandar Pode mandar sobra É Olha eu tenho Alex ali Aqui eu tenho Meu cunhado Juninho E aqui sou eu Ouvindo aqui Boate azul De quem mesmo? Boate azul Matugosto Matias Que é nosso fã Né? Não, nós somos família Pode ver o Matias É fã da gente É legal Eu nem acredito Eita A música do cara Carlinho E aí Carlinho Lembra o que? Lembra o que? Lembra o que? Lembra o que? Quase tudo Quase tudo O que é bacalho? O que é bacalho? O que é bacalho? Tudo e mais um pouco Quase um pouco Quase tudo e mais um pouco Detalhe Tator Leve o que? Lembra o que doutor? Leve o que doutor? Agarre Agarre E você carlinho Lembra o que doutor? Tô muito bom Rafa O que? Tô muito bom Tudo que é bom Eita carai Carlinho Você O mel O mel O mel O mel Só o mel Só o mel Só o mel Mel, mel, mel Mel de abelha é precioso Mel de cana é precioso Eu vou me despedindo Porque eu já estou preto já Meu primo Carlinhos Ali na rede eu tenho o meu Totózinho ali, Alex Ao som de Boate Azul Estou aqui mais sóbrio do que sóbrio Carlinhos e você, Carlinhos? E você, Carlinhos? E você? Está sóbrio? Está sóbrio Nós precisamos conversar E aí? Não, é que é zoeira De momento Carlinhos Olha, isso aí, olha Na sua frente agora Está bem O que é que está bem? Fica assim, balançando as bocas Fica rindo, dando risada Carlinhos, está bem, Carlinhos? Está bem, Carlinhos? Quem? Você está bebo Eu falei que eu estou louco O que é o pessoal mal, viu? Amável Amável O que não é amável? Liga aí O que não é amável? Ah, é Bolsonaro Bolsonaro Eu vou aqui me expirir Porque a resenha está derrubada hoje A resenha está foda hoje Amanhã Continua Dia de votação Para quem é contra O Bolsonaro é voto 13 Quem é a favor do voto 17 Eu me despeço agora Cheio de cachaça Aqui é meu lado O maior corno de Aracaju A Juninho viu Ali tem Você está ali na rede Balançando as pontas Alex Já foi mais demais Já foi mais demais E Carlinhos aqui É o autor das conversas Carlinhos, diga aí Sua fase final aí Sua fase final É Rapaz Eu tenho pra dizer o seguinte A vida Com catapora É cheia de bolinhas Porra, burro Ainda não E outra vez Eu não sei direito